Muito bem, falo hoje de Bíblia, esse texto muito lido e nada compreendido. O texto Bíblia não é um texto que você pega como um livro escolar, como este, e abre e faz uma leitura. Ele é um texto totalmente diferente, por quê? Tem duas coisas. Eles, como podemos ver aqui, não é um livro, é, na verdade, no plural, livros. Então, nós podemos compreender o conceito de livro. Habitualmente, nós achamos que algo destacado, desta forma, é um livro. E, se eu pegasse um outro, aqui seria um caderno, né? E nós não entendemos que um livro possa ter, por exemplo, poucas páginas, e aí confunde a nossa cabeça. No caso desse livro, ou desses livros, existem vários livros, vários estilos, e foram produzidos em várias épocas. Então, você não pode lê-lo assim, de qualquer jeito. Eu chego, abro lá e faço uma interpretação. Eu posso estar fazendo um erro de estilo literário, de época, de informação e etc. Seria como ler o jornal, sem distinguir a sessão de esportes, o anúncio, o anúncio publicitário e etc. Então, requer uma técnica. Dentre várias técnicas, a que, pessoalmente, eu aprecio, é esta que faz essa tria de, como você pode ver ao lado, na parte de cima, a pessoa, mas poderia ser em algum outro canto, a pessoa, a comunidade que a pessoa vive, e lá do outro lado, a sociedade que a pessoa vive, e no meio, o texto bíblico. É um texto vivo que, portanto, precisa organizar e articular essas três realidades para você poder compreender esse texto. Porque, senão, você faz qualquer coisa com ele, menos extrair dele a mensagem e, sobretudo, exercitar-se a partir deste texto, que é a grande diferença desse texto. Ele é um texto para ser lido e vivido, e não um texto para ser lido e esquecido. Muito obrigado e um grande abraço.